Olá amigos internautas da TVPW, o programa marketing empresarial da TVPW hoje vai entrevistar um dos maiores empresários da Bahia, é o nosso querido Heraldo Campos, proprietário da Constrolux. Heraldo, vamos iniciar trazendo uma enorme novidade que a Constrolux está trazendo para Ipirá, para a Bahia, uma parceria muito forte, a gente vai deixar para que você inicie falando dessa parceria forte que vai trazer muitas coisas boas para os usuários, para os clientes. Fale dessa parceria que está chegando na Bahia junto com a Constrolux. Nós estamos agora fazendo uma parceria com a Dicenza. A Dicenza é uma empresa, é uma franquia de material de construção que chegou no Equador, pertence ao grupo proprietário do Cimentos Monte Claro, é uma empresa francesa e chegou agora no Brasil, através do Rio de Janeiro e no início do mês inaugurou uma em Petrolina e o objetivo da empresa é exatamente inaugurar até o final do ano, 60 lojas até o final do ano. E chegou na Bahia com 15 lojas. E nós, para melhor atender os nossos clientes, ter preços mais agressivos e novidade na cidade, fizemos questão de fazer essa parceria. Constrolux, deixa de ser Constrolux Redergue e agora é Dicenza Constrolux, que é um modelo de associação. Nós saímos de um modelo de associação e passamos para uma franquia que pertence a uma empresa francesa, proprietária do Cimento Monte Claro. E agora, a novidade maior é que estamos nos preparando aqui para o Black Friday. E chegaremos sexta de manhã, pode chegar aqui que nós temos vários produtos, produtos com até 80%. Ali mesmo nós temos um lavatório de luxo, modelo de luxo e outros com 80% de desconto. E a maioria dos preços tem vários produtos com 50%, 40%. Eu só sei que nós queremos surpreender os nossos clientes, com maior satisfação, deixar satisfeitos. Não é brefe, é realmente preços agressivos. Nós estamos no mercado há 26 anos e todos conhecem a Constrolux e sabem que procuramos trabalhar com ética e dar condição para nossos clientes. Com certeza, internautas, você que acompanha aí as propagandas, eu nem vou chamar de propaganda, viu? Comunicação mesmo, porque o que é anunciado pela Constrolux, quando você chega na loja, você confere que é verídico. E a Black Friday da Constrolux é sempre explosiva. Explosiva no consumo, porque o preço lá embaixo, porque os descontos são descontos de você encher os olhos mesmo e não voltar para casa sem realizar sua compra. E para você conferir mais detalhes da Black Friday da Constrolux, você vai acessar o site que está passando aqui no rodapé, www.constroluxmc.com.br e lá tem todos os detalhes, mas quando você chega na loja, você vai ver que tem mais novidades para você e novidade boas. E com essa parceria que a Constrolux está trazendo agora para Ipirá, aí meu irmão, é um estouro de venda com preços lá embaixo, com certeza. Vamos falar mais um pouquinho sobre a Black Friday, Heraldo. Como é que está a expectativa? Cliente enchendo a loja para a compra. A partir dessa sexta-feira já tem produto aí com preço de Black Friday. E aí a expectativa é de loja cheia mesmo, os clientes vão realizando as compras. Eu quero ter o maior prazer de estar arrumando a fila, coordenando a fila das pessoas para o atendimento aqui sexta-feira. Eu acredito porque realmente é muito agressivo os nossos preços. Está com uma variedade, não é dois ou três itens, é uma variedade muito grande de itens. Quero também lembrar sobre a Dicenza, essa nossa parceria. Nós temos no nosso site vários vídeos ensinando como a pessoa trabalhar, fazer novidades na sua construção. Pode entrar que tem três pessoas cuidando desse setor. São vários vídeos, pode entrar a Dicenza e você vai descobrindo o que você quer fazer. É um site muito fácil, uns vídeos muito fáceis de acesso. Acesse a Dicenza e você verá as novidades que nós temos. Pois é, internauta. A gente está presente no mundo inteiro. E a gente sabe que a Constrolux, ela não está só em Ipirá. Tem também em outros municípios. Nesse momento, Heraldo, a gente vai abrir para que você traga aí para o nosso público e está assistindo a gente. Se essas mesmas novidades que tem em Ipirá, nas outras lojas, os consumidores também irão encontrar? Sim. A Dicenza, ela tem muita novidade. Cada loja com os seus itens exclusivos. E daqui para frente, as nossas propagandas, as nossas promoções, vão ser promoções de forma linear. Onde todas as lojas terão preços parecidos. Mas, por enquanto, a gente está nessa fase de transição. E estamos já pretendendo a inauguração, acredito que daqui para o final do mês, ou início do mês de dezembro. E já quero deixar você convidado. E a data estaremos anunciando para todo o município, para toda a região. E está com todo... E aí vai ter mais novidade. Mas aproveite essa novidade agora, porque o Black Friday é realmente agressivo. Os preços são... Que a gente nem acredita que a gente está fazendo esses preços. Mas é verdade, é fato. Pois é, internautas. Vocês que estão assistindo a gente, fique bem atento. Siga aí a Constrolux nas redes sociais. Em qualquer perfil aí, Facebook, Instagram, no YouTube. Você pode colocar lá, arroba Constrolux. E você vai conferir todos os detalhes em primeira mão. Sempre quando a Constrolux lançar alguma novidade, você vai acessar lá. Através das redes sociais. Através de arroba Constrolux. E também no site www.constroluxmc.com.br. E você vai ser o primeiro a ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão. Geraldo, nosso bate-papo aqui, muito interessante, muito bom, divulgando as novidades para os internautas, para os consumidores, para os clientes, aqui no programa da TVPW, programa Marketing Empresarial, que está chegando aí, trazendo essa revolução. Nesse momento a gente vai abrir o espaço para que você faça as suas considerações finais, pelo momento. Porque a gente vai ter muitos outros momentos que vamos estar divulgando mais coisas. E fique tranquilo para fazer a colocação de qualquer assunto que a gente não ponderou nessa entrevista. Eu quero dar uma ênfase a um produto que nós temos aqui, que é o porcelanato branco. Como ele está com preço agressivo e é um produto que quase não se encontra na cidade, esse preço, eu não vou anunciar agora, mas eu quero dizer que o preço do porcelanato branco realmente está muito atrativo. Eu quero agradecer a todos os ouvintes e agradecer a você, Denny, por esse apoio, por essa parceria nossa, que é muito importante. Pois é, internautas, a gente acabou de bater um papo aqui com o Geraldo Campos, proprietário da Constrolux, trazendo muitas novidades para vocês. E virão muitas outras novidades pela frente e por isso você tem que ficar ligadinho, seguindo aí a Constrolux nas redes sociais, através aí do link arroba.arroba.arroba.constrolux ou se cadastre também no site www.constroluxmc.com.br para acompanhar todas as novidades da Constrolux com essa parceria com a Descensa. E aí você que acompanha a Rede IPW, siga a gente aí também nas redes sociais, através do link aí, Rede IPW, ou através de arroba.ipiraweb, você encontra em todas as plataformas das redes sociais, inclusive no site www.ipiraweb.com.br você pode se cadastrar lá e seguir toda a Rede IPW, assim como a Constrolux. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho